Fala galera tudo bem com vocês pessoal hoje aqui de casa só mostrar um pouquinho para vocês nosso tempo colorado tudo aqui o tamanho da correnteza que se forma aqui na frente da minha casa a gente já tomada pela água a cidade não dá para ver nada da cidade eu consigo baixar tudo cuidado de vergonha provavelmente a coisa que eu vejo é uma torrada violenta aqui na tranca muitas prisioneiras quando vai passando a chuva vai diminuindo mas parece um rio é hoje eu não sei para onde vou fazer rio pessoal bastante patrinho caindo aleluia e aí o milho ficou e aí eu consigo ver da onde elas são carinhas e aí 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 O que é isso?